Alô técnico de som, por favor, vem aqui e tira essa microfonia Eu acho que o bongô, bongô 17, não é isso? O bongô não chegou, tá? Aí tá os bales, os bales depois, agudo e grave Chegou agora, eu acho Isso, grave, 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 então tá invertido aí, tá? Tá invertido Então dois de agudo Esse é o agudo, beleza, o grave Isso, obrigado O bongô chegou também Chegou, chegou É, quero bateria Bateria e baixa e acordeu, pra gente passar o geral Oi? Tem, tem as duas Uma tá, tava aqui Oi, oi Levaram, eu acho É, Leozinho Escuta já? Checa aí os bales O bicho tá legal aí E aí, filé? Baixa mais Só um pouquinho Os dois ou o som agudo? O agudo, né? Vim, me escuta Toca aí, por favor Vai, Bateria Vai, Bateria Vai, Bateria Vai, Bumbo Vai Oi, oi Chegou? Não, vai passando Vai passando, fabuloso Caixa Show Hi-hat Chegou Vai, Tom Isso Dois Três Vai 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 Isso Foi Foi Boa Vamos passar Vamos passar A pessoa chegou Já foi tudo Ei, galera Vamos passar O pai chegou aí Ah, vacilão Vamos passar Chegou Bora Chegou Hoje a gente vai fazer Amor A gente vai Dois Tchau Tchau E Tchau 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 Se inscreva no canal 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 A partir de agora Com vocês Avnevini Energia Chegou a hora de você sentir Avnevini Joga a mão pra cima 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 E diz Era você na outra mesa Acompanhada Não tem banda boa nem músico bom Esse som é ruim e não dá pra tocar Não tem banda boa nem músico bom Que toque aqui nesse PA Não tem banda boa nem músico bom Esse som é ruim e não dá pra tocar Não tem banda boa nem músico bom Que toque aqui nesse PA E aí 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 E aí